Amigos da TV Cidade, meus queridos amigos internautas da TV Taubaté.net, muito boa tarde. Quem está aqui ao nosso lado, na cabina TV Taubaté.net, é o prefeito Roberto Peixoto, responsável por essa festa maravilhosa, e o público está tendo a oportunidade de assistir no Joaquim de Moraes Filho. O presidente, agora pouco, Sinibal, comentava conosco a respeito do trabalho que o prefeito vem desenvolvendo para que o futebol de Taubaté volte ao seu devido lugar. O prefeito Roberto Peixoto, boa tarde. Boa tarde, Jota Banana, é um prazer muito grande estar falando com vocês. Realmente, nós estamos fazendo o possível, né? Porque nós gostamos muito do esporte e o povo Taubaté não merece. Só que nós virmos esse estádio aqui, não é lembrar, Jota Banana, que você sempre foi um homem da mídia, você lembra que o Joaquimzão aqui tinha tanta gente no passado, e agora a gente conseguindo, graças a Deus, fazer voltar esse estádio praticamente lotado, não é? Nesta quinta-feira é uma honra muito grande, e a prefeitura está ajudando, não é, Bonani? Toda essa iluminação nós colocamos, trouxemos o gerador para cá, pintamos aqui, limpamos o estádio, pintamos aqui toda a arquibancada, ajudamos no forço, ajudamos no campo do Taubaté, no gramado, tudo que a prefeitura puder fazer, alimentação, ônibus para os jogadores, estadias para os clubes de fora que estão vindo para cá, na Copa Juniors, tudo que a gente pode fazer, nós vamos continuar fazendo. E vamos torcer para o Taubaté, o primeiro jogo do Taubaté foi muito bem, ganhou de 2x0 do Nacional, uma grande equipe, jogou muito bem, hoje agora o Taubaté está jogando contra a Português do Esporte, eu acredito que não está sendo um jogo igual da semana passada, mas está sendo um jogo também de muito respeito dos dois clubes, não é? Eu acredito que o Gabriel está saindo muito bem, ali como o quarto zagueiro, continua tirando todas, não é? O lateral mineiro está um pouquinho tenso, na semana passada ele jogou melhor, mas ele precisa se soltar mais, porque o Taubaté precisa entrar mais pelas alas, eu acredito que o Johnny, que é o ponto esquerdo nosso, que é grandalhão, se ele conseguir entrar um pouquinho mais em diagonal, e receber nos cruzamentos, eu acredito que o Johnny poderá a qualquer momento abrir o pra cá para o Taubaté, mas é importante que o jogo está truncado, mas o Taubaté não está decepcionando, está jogando bem. Mas acontece um grande fenômeno, os prefeitos que passaram pela prefeitura não tinham futebol no sangue, o prefeito Roberto Peixoto, além de ter o carnaval no sangue, ele traz também o futebol no sangue, porque o seu saudoso e querido pai, que foi vereador muitas e muitas vezes em Taubaté, jogou pelo esporte clube de Taubaté, foi campeão de 1942, então o futebol começa a renascer, a exemplo do carnaval, e não tenhamos dúvida que o prefeito Roberto Peixoto vai ter a alegria de suspender a taça do Taubaté, voltando para a primeira divisão do futebol de São Paulo. Torço muito para isso, o Taubaté agora, eu tenho certeza, o time principal, ele vai se sobressair, nós já estamos aqui participando de alguns reuniões, aliás, eu estou torcendo muito que vá para frente isso, tudo que precisar ajudar, a prefeitura vai estar presente, vai estar parceiro, e o Taubaté vai calcar o seu posto máximo sim, não tenho dúvida quanto a isso. Muito obrigado o prefeito Roberto Peixoto, que acaba de falar para a TV Cidade e para a TV Taubaté.net, obrigado prefeito. Obrigado, é um grande prazer estar falando com vocês, e muito sucesso agora, muito sucesso agora para vocês aí, que você é um grande comentarista, conhece muito, não é Bonano? Muito sucesso a todos vocês aí, o André, a todos vocês, e que vocês tenham aí um bom jogo e mostrem para o público Taubaté. Muito obrigado o prefeito Roberto Peixoto.